A empresa surgiu de cinco produtores que se juntaram para fazer esta empresa. A grande diferença que tivemos relativamente a outros produtores foi a capacidade de nos juntarmos. Essa foi de longe a maior diferença. A Andas da Sano hoje em dia tem sido, consecutivamente, o maior hospedador nacional de ervas aromáticas. Não é um grande volume, mas temos sempre sido quem tem exportado mais. E o que nos conseguiu uma chave para termos ter corrido bem, foi termos conseguido fazer uma sociedade. Acho que a parte que implica mais mão de obra é a parte agrícola. Em média, duas pessoas por hectare são necessárias. E sim, é de longe o maior custo. A forma de plantação com tela é uma. É muito manual, feita planta a planta, à mão. A forma que, entretanto, optámos por fazer é sem tela, com máquinas que tiram as ervas. E a plantação é feita por um plantador, que consegue plantar tudo organizado, planta um hectare num dia. Enquanto a plantar à mão, uma pessoa plantaria mil metros por dia, dois mil metros por dia. Com uma máquina, várias máquinas, com multifresa, com finger reader. A questão aqui é que, em termos de mão de obra, a tela acaba por ser um engano. Aquilo que tem que ser limpo, com a tela, é as ervas que surgem no buraco que é aberto para nascer a planta. Esse controle de infestantes tem que ser sempre feito à mão e praticamente de joelhos, porque não se pode estar com uma enxada a arrancar aquelas ervas. Tem que ser à mão, arrancada uma a uma. São culturas que são muito resistentes a pragas. Por exemplo, o caso da Lúcia Lima é um bocadinho atreita ao piolho, mas controla-se bem com o produto biológico que usa. Lúcia Lima, tomilho limão, tomilho vulgar, erva cidreira, hortelã pimenta, hortelã vulgar, estragão francês e sálvia. Exportamos 98% do que vendemos. É muito residual o que vendemos aqui em Portugal. Exportamos sobretudo para Alemanha, França, Itália e Espanha. E um bocadinho para Inglaterra, mas pouco. A secagem é feita por desidratadores. Usamos os desidratadores da BlackBlock. É uma máquina que funciona com energia solar. É uma máquina híbrida. Funciona com energia solar e eletricidade. E também modelos 100% solares. Quando nós iniciámos este processo, as máquinas que estavam disponíveis eram máquinas que consumiam muita energia para desidratar. E chegámos à conclusão que era uma parte muito grande dos custos. E então eu comecei este processo a desenvolver uma máquina que pudesse consumir muito menos energia do que aquilo que existia. E é isso. É uma máquina que consome 70% da energia comparada com as máquinas que existem. Porque recorre à energia solar para desidratar. Fizemos já umas tentativas. Houve um ano que tínhamos muita sálvia. Tínhamos oito toneladas de sálvia e não havia escoamento. Então decidimos começar a destilá-la. Porque o óleo conserva-se muito mais tempo do que quer. Uma das coisas que estabelecemos também é que só vendemos, só comercializamos produtos feitos em Portugal. Portanto estamos um bocadinho limitados àquilo que é feito aqui. O nosso negócio sempre foi vender por grosso empresas que depois comercializam. Ou para clientes finais que fazem esses chars. Temos várias empresas, várias marcas que embalam com os nossos produtos. Para distribuidores que depois vão revender a essas empresas. O que nós fazemos é que a planta entra na Andas da Sun, compra a planta seca aos sócios e a não sócios. Faz a separação do pau da folha com diversos tipos de qualidade. Consoante quanto maior é a qualidade, maior é o preço. Temos máquinas que fazem uma separação mais grosseira e outras que vão separando com mais qualidade. Temos vários contratos, a nossa luta tem sido vinda a melhorar os preços e distinguir o produto português. Há os produtos que vêm de Barrocos, Tunísia, Turquia, que têm um preço muito mais baixo do que o nosso. Temos uma mão de obra muito mais baixa. Nós consideramos que o nosso produto tem mais qualidade do que esses produtos. têm mais fiabilidade relativamente às análises. E eu penso que por isso os nossos clientes acabam muitas vezes a optar por um produto que chega a ser o dobro do preço de produtos que têm disponíveis de outros países. Anders da Sun não teve nenhum apoio, também não pediu nenhum apoio. Quem teve apoio foram todos os sócios de Anders da Sun para se estabelecerem como agricultores. Todos os sócios tiveram investimentos nas suas explorações e todos os sócios estão com as explorações a funcionar, que é uma coisa que acontece muito pouco no Prodera, uma taxa de desistência muito elevada. No nosso caso, como conseguimos escoar o produto a preços aceitáveis, todos os sócios conseguiram-se ir aguentando até hoje. Eu acho que vale a pena, sobretudo num país como Portugal, que não tem capacidade para grandes investimentos. A maior parte da agricultura em Portugal compete com investimentos muito grandes em maquinaria, em conhecimento, e a agricultura biológica estamos numa fase em que isso ainda não é tão evidente. No nosso caso, se nós quiséssemos fazer o mesmo negócio em convencional, tínhamos um investimento dez vezes o que fizemos, para sermos minimamente competitivos, tínhamos que ir à procura de solos diferentes dos futuros que temos e ia ser um projeto muito mais complicado. O nosso principal obstáculo é o preço de venda, isso condiciona tudo. Eu acho que quando nós começámos tínhamos preços insustentáveis, ou seja, o preço que o produto era vendido não permitia produções sustentáveis. Nós conseguimos rapidamente chegar a valores possíveis, mas mesmo assim continuamos muito distantes dos preços que são praticados por produtores alemães, franceses, holandeses, e portanto a nossa dificuldade é chegar a esses valores. O principal conselho que eu dava era, antes de arrancar, inteirar-se do que é que é, o que é que implica, qual é que é o esforço pessoal que é preciso para ser agricultor. Esse, para mim, é o fundamental, porque há muitas pessoas que iniciam este caminho e depois deparam-se com uma dificuldade muito grande que é andar no campo e mexer e estar com os móveis na massa. Esse é o principal problema. Eu tenho visto imensa gente existir por causa disso. Por outro lado, verificar, fazer um plano de negócios não é muito complicado, com três ou quatro variáveis que são importantíssimas. Um, mão de obra disponível, dois, preço de venda, três, o valor que eu vou investir, mas ter muita atenção e a mão de obra que se tenha ou não tenha disponível e quanto é que lhe vou pagar. Com estes quatro elementos, estabelecer um plano de negócio e verificar e ver se é possível, com aquele preço de venda, conseguir ganhar dinheiro.